O SENAC tem o objetivo de desenvolver cursos profissionais voltados para o comércio de bens, serviços e turismo do país. Em Pato Branco estão sendo ofertados cursos gratuitos para qualificar trabalhadores do comércio. O SENAC tem no seu DNA, tem como missão ensino profissionalizante de qualidade. Nós estamos lançando agora, no início desse ano, diversos cursos gratuitos para a população. Então, para você que está desempregado, você que está buscando o primeiro emprego, você que gostaria de uma qualificação, aproveita esse momento, venha até o SENAC e faça a sua inscrição que não tem custo nenhum. Estão abertas as inscrições para os cursos de serviços de cozinha, técnicas de negociação em vendas, decoração de vitrines, qualidade no atendimento ao cliente, técnicas em maçoterapia e serviços para garçom e garçonete. Eles são ofertados das 19h às 22h. A previsão para o início varia conforme a formação escolhida pelo aluno. O SENAC vem trazendo também cursos na modalidade à distância. É um nicho de mercado que a gente viu que aumentou bastante na pandemia. E o SENAC vem atuando aí, trazendo novidades, como os cursos livres, que são cursos de menor duração. Nós temos cursos técnicos, temos graduação, pós-graduação e extensão. Tudo isso em EAD. Para dúvidas e inscrições, o contato do SENAC é 46-3272-3700.